Seu Luiz há 30 anos roda as estradas do Brasil transportando inúmeras mercadorias. Quando o assunto é combustível, ele relata que ultimamente vem pesando e muito no bolso, o que já compromete 60% do orçamento. 60% de todo o nosso trabalho fica no óleo diesel, infelizmente. Antigamente a gente falava que, ou seja, falava no Brasil que nós não tínhamos petróleo, o petróleo vinha de fora, nós tínhamos petróleo a centavos, petróleo barato. Hoje, infelizmente, o vilão do transporte é o óleo diesel. Com essas constantes altas, fica complicado trabalhar. Está super complicado, você tem que estar procurando aqueles postos onde tem um preço melhorzinho, 10 centavos mais barato, 5 centavos mais barato, até 2 centavos. O que for mais barato, mais de conta, nós somos obrigados a estar, às vezes, jogando o restinho do óleo que você tem para um tanque só, no caso do meu caminhão são dois tanques, para a gente poder estar chegando em algum lugar com o óleo mais barato, para ver se a gente consegue fazer o nosso trabalho. De acordo com o Diese, o óleo diesel registrou alta de preços em maio no Pará. O balanço revelou que o litro do combustível apresentou elevação de 1,79% no mês de abril a maio. O preço médio do óleo diesel comercializado nos postos do Estado, em média, ficou a R$ 3,92. O menor preço encontrado foi de R$ 3,53. Já o mais caro, a R$ 4,47. Aqui em Parauapebas, o preço encontrado nos postos é de R$ 4,03. A pesquisa do Departamento Intersidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de EESE revelou que o Estado do Amapá é onde o litro do óleo diesel é comercializado com maior preço, a R$ 4,68 o litro. Ainda de acordo com a pesquisa, em seguida vem as cidades de Mato Grosso, Rondônia, Pará, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Para este outro caminhoneiro, trabalhar hoje em dia virou um desafio. O preço dos fretes não está mais compensando e com a alta do combustível, dificulta ainda mais. Hoje está complicado, nossa vida hoje está difícil. Tem as diversidades, as má condição para o motorista, tudo hoje para a gente está complicado. Não sobra mais nada, se transforma tudo em combustível, fica tudo no combustível. O nosso, como diz, o que sobrava para fazer a manutenção do caminhão e para a gente um pouquinho, a manutenção do caminhão mesmo está ficando praticamente defasada, porque não tem como manter o caminhão com o preço do diesel que está.